CS GO, mas ninguém tem cabeça, é isso Seu pai é rush B, tá? É rush B Meu Deus! Meu Deus! Ih! Cê é louco, fio Aqui é o code Mano Sai fora! Quer estragar o bicadeira, papai! Quer estragar o Highlight, irmão, me respeita Meu Deus, que isso, Highlight CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler Teve mês que o sorteio foi de Karambit No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa Nesse mês eu atenderei todos os gostos Seis facas Dopplers, mais um Inter High Tier No caso, quem utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net concorre a nada mais, nada menos que uma Uma Bioneta Doppler, uma Bioneta Doppler, uma M9 Bioneta Doppler, uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler e uma Butterfly Doppler Além, é claro, do item High Tier Que esse mês é uma Glock Fate Sete skins para sete pessoas diferentes Mais de 50 mil reais de sorteio CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Tô B, tô B rapaziada, tô B Eu acho que o pai não toma HS, esquece O cara é um gênio Caraca, eu pinei tudo O cara tá tirando o corpo Tomei de corpo Tá, o cachorro tá sem cabeça Tá aí, tá tudo B, tudo B, tudo B Perdeu ainda Vamos lá, forçado aqui Desert Digler Agora tá mais fácil pros caras me matarem Mesmo sem cabeça O cara ganhou um round, vou botar tudo de Mech Sempre com esses bagulhos aí Esquece Tem mais um Caverna que vai tomar também Vai tá uma mula sem cabeça, mano O cara vai pegar a bomba Pegou, pegou, pegou a bomba já, velho Pegou não, pegou não Pegou não, pegou não Acho que vai vir em costa aí É bem provável, filho Tá com essa Premonição Filha da mãe, mano Caralho, o cachorro tá sem cabeça, viagem Vai, só mais um round E vou colocar todo mundo sem cabeça pra ver como que fica uma partida E ninguém tem cabeça Vai dar merda, vai dar merda, vai Sendo que um dos principais princípios do CS é você dar um HS Que todo mundo, né Joga Ou quase todo mundo Já com a mira posicionada pra dar um HSzinho Por enquanto bem safe, vai Impossível, mano Impossível, merda Como que não morre um bicho desse? Vamos começar esse compa aqui Onde ninguém, literalmente ninguém tem cabeça E vamos ver como que vai aí o competitivo Ó, Felipe Todo mundo agora não tem cabeça Minha dica Pisto Esquece os Five seven Five seven Five seven Five seven Five seven Porque ninguém tem com a nele Isso aqui é muito feio Isso aqui é o repilante, mano Ó Tem caverna dentro Dez caverna Que bagulho feio, mano Relaxa Tetris, Tetris, Tetris tem Boa Toma dano Arruma, cuida a dano Liga Liga Boa Ai Come, 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 come Boa, boa, boa É isso, rapaziada É tiro no peito É difícil, sabe por quê? Porque todo mundo joga a CS acostumado a alguma coisa Mirar a cabeça Por exemplo Todo mundo força de um jeito, normalmente Eu, eu e o Felipe, por exemplo Sempre que a gente vai forçar a gente a comprar Digo Aqui comprar Digo já não é inteligente, tá ligado? Não Faz zero sentido, zero sentido, zero Qual? A Alpzinha A Alp, é, Alp, é Alp, é É? Não precisa se preocupar Aham Fazer um dano com a gaeda Na caverna Tem palácio Tetris, Tetris Tetris tem Pergou Pergou Sai daqui, mano Essa, mano Ó, rapaziada, 5A Tá um maluco Ó, aqui Boa Ó, os caras forçaram o Digo Já foi noia Já foi tudo noia Pode comer, pode comer, pode comer Esquece Boa, rapaziada Galera, vai todo mundo aí Esse round No filme Felipe, me dá pé vã Pé vã Tipo, naquela parte Que na teoria É, que o chão é mais baixo Tá ligado? No comecinho Qual que é a minha teoria? Eu tenho a visão Como se eu tivesse cabeça Mas eles não tem a visão Da minha... Você entendeu, né, mano? Aí, aí, mesmo Aí, mesmo Aí, mesmo Tá ligado? É, tá ligado? Fica bem baixinho Bem baixinho Opa, acho que me viram Acho que me viram Acho que me viram Tô cego, né? Você quer fazer? Caraca, mano O cara veio maluco Como que ele me veio? Defusa direto Ganhou Ganhou Nossa Você é louco Sacola jogou muito Mas eu vou ficar cravado Felipe Eu nem perder meu tempo Mano Vou ficar bem cedo Eu vou de M4 Aqui vai ser spray no... Spray maluco? Cravado Cravadaço Peguei o Alp Alp é o AP mesmo Nesse modo Então Isso O 90 tá muito forte P... Hum... Tem 90 Tá muito forte Era pra dar certeza Não Esquece Mano, o que que o cara Tava no bomba e foi Dá uma passada a meio Eu acho que se os caras Curtassem tudo juntos Ia ser muito mais difícil É, ia ser muito difícil É, louco É, bêf Tá louco Zeus Dá uma boa, hein Forrest? Nossa, Forrest não dá pra dar gás Eu... Tem um sombra Esquece Ongtang Esquece Ongtang Esquece Tô pensando em algum pixel, mano Que tipo Dá pra ser safado Eu sou ladrão, rapaz Eu sei um Guys, pode deixar comigo Pode beber os três aí É Na lixeira Ou aí no branco No branco também dá É, não Na lixeira é melhor Não, na real Não tem muita visão boa Pode ficar aqui Que o cara vai subir liga As coisas vêm aqui Enquanto a ele O cara vai girar, mano Não tô nem Vou aproveitar esse pé Da melhor maneira possível Aí, ó Tem aqui Escutou, né? Tem ouvido Não, relaxa Não tem como Tá bom Tô aqui, ó Em cima da caixa Meu Deus Tá liga, tá liga, tá liga Ah, impossível, mano Cara Muito engraçado, velho Você vai arruxar, B, tá? É, root B Meu Deus Meu Deus Ih Cê é louco, fio Aqui é o cold Mano Sai fora Quer estragar a minha cadeira, papai Quer estragar o highlight, irmão E respeita Meu Deus Que isso, highlight Rapaziada, vou passar a caixa Pra ganhar esse round, mano Ó, roxo DRK E o amarelo Vamos, mano Ruxar, rato E subliga louco Eu e Felipeira vão pro palácio Essa caixa funciona, mano Até quando os caras tem cabeça Não vai funcionar quando eles não tem cabeça Ruxar, ruxar, liga Pode subir louco Virar peito, hein? Planta CT Hum, não tem que ganhar esse round aqui, hein? Plantagem é da Glock, pai Mais bala Rapaziada, tem que comer maluco metralhando Não tem opção, mano Não tem opção Acabou Esse jogo é nosso, cara Pegar uma casinha pra testar o spray Vai, gente Se você tava jogando de álcool, pegou spray Spray? Spray, bem tal Peguei 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 liga pro pai Mesmo Peguei bem demais Joga Palácio Não, palácio Não, palácio morreu É, boa Vou te ver, rapaziada Vou te ver Eu seguro e smoke Não, não, não Pode ir com a arma que quiser, hein Eu seguro e smoke pra molotov Só pra matar Só pra matar alguém Você é louco? Opa Você é louco Eu não brincaria, hein, rapaziada Você é louco, mano Come essa liga aí Confio Felipeira, vem comigo palácio Come liga Cala aí, Felipe Mano, você tá muito feio sem cabeça, velho Sabe alguém que ficaria bonito sem cabeça? Paulinho Ele é bonito de corpo, só A cabeça dele é bem bonita, tá ligado? Jogou Acabou, acabou o jogo pros caras, velho Mas não tá CT, velho Vai me encosta aí, guys Vai me encosta aí Nossa, eu não plantou, velho Esquece Acabou, mano Acabou Eu sou o rei dos sem cabeça Eu sou o rei dos sem cabeça Eu sou o rei dos sem cabeça